Ao vivo nos estúdios da Power Records Mais uma vez MC Chesco Trazendo o lançamento novo 2013 Fechadão com o DJ Marty Vem com nós, vem Vem com nós Vem com nós que é sweet Área VIP Totalmente chique Viu de longe o nosso pique Quando chega no baile Sabe com que é Ode a luz, bebida E rodeado de mulher Vem com nós que é sweet Área VIP Totalmente chique Viu de longe o nosso pique Quando chega no baile Sabe com que é Ode a luz, bebida E rodeado de mulher Nosso ponte tá assim Vou mandando papo Dia a dia feliz E despreocupado Tranquilo no clima De patrão na boa Qual dessa novinha Não quer ser minha patroa Camarote estouro Exclusive liberado Mas não mete o louco Entra quem foi convidado Isso que é vida Sem estresse Se tua vida Se tua vida tá cinco Vem com nós que fica dez Vem com nós que é sweet Área VIP Totalmente chique Viu de longe o nosso pique Quando chega no baile Sabe com que é Rodeado de bebida E rodeado de mulher Vem com nós que é sweet Área VIP Totalmente chique Viu de longe o nosso pique Quando chega no baile Sabe com que é Rodeado de bebida E rodeado de mulher E ela aprovou Do veneno ela gostou Pelo MC Chesco Ela se apaixonou Mas não tá fácil Não é bem assim Eu não sei se ela gosta De mim ou do meu din-din E se eu casar Vou casar um dia Mas não é com ela É com a putaria Tá na hora se joga Sem moderação Perde o juiz E vai descendo até o chão Então vem que nós que é sweet Área VIP Totalmente chique Viu de longe o nosso pique Quando chega no baile Sabe com que é Rodeado de bebida E rodeado de mulher Vem com nós que é sweet Vem! Área VIP Totalmente chique Viu de longe o nosso pique Quando chega no baile Sabe com que é Rodeado de bebida E rodeado de mulher Vem com nós 2013 Power Records Vem com nós Vem com nós que é sweet Área VIP Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado